Uau, o que é isso? Ei, ambo! Vamos lá, minha beretinha, droga boa Na buceta da novinha, saia cachorra Caburando borrachinha, ela é muito louca Ele fica molhadinha, que eu boto com coxa Quer sentar mais uma vez, essa bitch é louca Pega o tempo da esquina, só um real solta Nunca mais eu fico triste, quem bebe viu na bolsa Eu já cansei dessa puta, por favor, traz outra Vamos lá, minha beretinha, droga boa Na buceta da novinha, saia cachorra Caburando borrachinha, ela é muito louca Ele fica molhadinha, que eu boto com coxa Vamos lá, minha beretinha, droga boa Na buceta da novinha, saia cachorra Caburando borrachinha, ela é muito louca Baby, fica molhadinha, que eu boto com coxa Quer sentar mais uma vez, essa bitch é louca Pega o tempo da esquina, só um real solta Nunca mais eu fico triste, quem bebe viu na bolsa Eu já cansei dessa puta, por favor, traz outra Vamos lá, minha beretinha, droga boa Na buceta da novinha, saia cachorra Caburando borrachinha, ela é muito louca Ele fica molhadinha, que eu boto com coxa Oh, meu momento Oh Oh